E foi morto a tiros ao tentar salvar uma adolescente, que era mantida à força dentro de um carro. Nós voltamos a falar com o Tiago Silva. Antes, vamos colocar a foto na tela aqui, você tá vendo aí? Em casa, a foto do herói. Este homem, este idoso, que aparece aqui, tentou salvar e conseguiu salvar essa jovem das mãos desse homem que tentava à força colocá-la dentro de um carro, uma saveiro branca. Uma saveiro branca. Então, este homem forçava esta jovem a entrar no carro. Este idoso, este herói, este homem que morreu ao tentar salvar essa menina, morava a 50 metros do local onde ele visualizou essa cena. Ele sai de casa, herói, sai de casa e vai ao socorro desta moça. Ele tenta, ele puxa essa moça, ele tenta tirá-la de dentro do carro das mãos deste homem que não se sabe quem é. O Tiago Silva tem mais informações pra gente sobre esta história, triste história. Pois é, Luciano, esse fato foi registrado no bairro São Francisco, em Almirante Itamandaré, ali na rua José Real Prado. É uma via que corta toda a área ali que passa por trás da antiga delegacia e vai dar no contorno norte, onde eu falo nesse exato momento. Esse covarde que ficava ali rondando as escolas à noite tentou estuprar uma jovem que está de aniversário hoje, que completou 17 anos. E aí, Luciano, eu sou pai de menina, você é pai de menina também, Luciano? Essa menina começou a pedir por socorro. O seu Alceu, escutando os gritos de socorro, foi tentar ajudá-la. Momento em que ele foi baleado e morto. A Beatriz Feronier, a repórter aqui da RIC TV, ela acompanhou de perto, ela conversou com a família, viu o drama dos moradores ali da região e você acompanha a partir de agora essa história completa aqui no Cidade Alerta Paraná. Veja. Era mais ou menos 10 e 15 da noite. A família toda já estava pronta para ir dormir. Mas aí, o seu Alceu e o filho dele de 26 anos ouviram uns barulhos, uns gritos de socorro. O pedido de ajuda vinha exatamente desse ponto, que fica a poucos metros da casa da família. A gente não vai mostrar por questão de segurança. Eles vieram até aqui pensando em ajudar. Acreditavam se tratar de um acidente, um atropelamento e queriam auxiliar as possíveis vítimas. Mas quando se aproximaram do carro e da garota que estava gritando, pedindo por ajuda, perceberam que se tratava de algo muito pior. Por medo, o filho do seu Alceu prefere não mostrar o rosto, mas descreveu a cena. A gente não conseguiu ver o que estava acontecendo exatamente dentro do carro, por ser desofilmado e pela garota que está do outro lado. Ao se aproximarmos do carro, num movimento brusco de meu pai levantar os braços, houve três disparos com o vidro fechado de dentro do carro. É uma cena horrorosa de ver, porque no disparo eu vi que um dos impactos acertou o meu pai. Eu só tentei, tentava ver quem era, de quem que era o veículo, placa, alguma coisa para localizar. Mesmo meu pai tendo socorro ali, a gente tinha que buscar alguma maneira de também pedir ajuda e mostrar quem era. A menina que tem em torno de 16 anos estaria voltando da escola quando foi abordada pelo criminoso. De dentro do carro, o homem tentou puxar ela várias vezes. A estudante até se machucou e foi levada ao hospital com suspeita de fratura no braço. Graças ao ato heróico do seu Alceu, ela conseguiu fugir. A gente foi no intuito de querer ajudar alguém, pedir por socorro. E nesse momento a gente viu, quando a gente se aproximando, viu que não era bem isso. Era um tipo de sequestro que estava tendo ali com a garota. E que bom que ela conseguiu fugir, mas pena a fatalidade do meu pai, né? A garota ainda não prestou depoimento à polícia, mas no local teria dito que não conhecia o motorista. Informação que vai ser investigada. Existe a possibilidade dos envolvidos ali já serem conhecidos, né? Eventualmente terem tido alguma relação anterior e que por alguma razão ali possa ser que o rapaz tenha procurado a menina para uma espécie de reconciliação ou tratar sobre a relação, né? Então essa pode ser uma das possibilidades mais concretas, mas também a gente não pode afirmar porque a gente ainda precisa ouvir a vítima. Ela atualmente está no hospital, né? A informação que ela me passou foi de não conhecer o sujeito e não conhecer o veículo. Mas era uma informação com uma pessoa em estado de choque, talvez ameaçada. A gente não tem certeza se é... Às vezes numa ameaça ela realmente falou a verdade, né? O que eu posso dizer pra você agora, Lucian, que essa menina, ela já foi ouvida assim pela polícia, ela não conhece o cidadão. O cidadão tentou estuprá-la essa informação antes de ser ouvida pelo delegado Ivo de Almirante Tamandarela, ela foi ouvida com exclusividade aqui pelo Cidade Alerta Paraná. Ela vai contar pela primeira vez, contou pela primeira vez o que aconteceu naquele cruzamento, o que aconteceu dentro daquele carro. A menina de 16 anos que ficou frente a frente com o criminoso, ela conversou com a gente, é exclusivo, você vê só aqui no Cidade Alerta Paraná. Acompanhe. Braço machucado, rosto arranhado e o psicológico destruído. Esta menina, que nesta quarta-feira completou 17 anos, passou pelos piores momentos da vida. Ele passou por mim, deu a volta com a Saveiro, parou, desceu do carro, olhou pra trás pra ver se tinha alguém vindo. No momento que eu olhei pra trás, ele veio correndo pra mim, falando que eu tinha perdido e apontando a arma pra mim. Era perto das 10 e 20 da noite. A estudante retornava pra casa, quando neste ponto ela foi abordada pelo motorista da caminhonete. Os dois começam a discutir. Ele sai do carro e empurra a jovem pra dentro do veículo. Ela grita, ela pede socorro. Nesta hora, seu Alceu, que morava na residência ali em cima, escuta a confusão. Quando ele vem pra cá, ele acaba sendo baleado. A estudante, então, consegue sair do carro e o estuprador, o assassino, vai embora. Eu pensei que era um assalto, eu soltei a minha bolsa e falei pra ele levar. Só que ele não queria levar a bolsa. Aí ele foi e me enforcou, começou a me enforcar pra me levar pra dentro do carro dele. No momento que eu cheguei perto da saveira dele, eu botei minhas duas mãos em cima do teto do carro. E ele me deu uma rasteira e me colocou deitada de lado, no banco do motorista. A jovem voltava pra escola. Até então, ninguém tinha sido atacado por um estuprador no bairro. Ela acredita que se o seu Alceu não tivesse aparecido, ela estaria morta. Alceu foi o herói desta jovem. Nisso eu comecei a gritar muito, e aí ele pegou e entrou dentro do carro. Daí ele começou a me enforcar e mirou a arma na minha cabeça, perguntando se eu queria morrer. Aí eu falei, moço, não faz isso, pelo amor de Deus. Aí eu levantei um pouco a cabeça e vi os vizinhos vindo. No que ele viu os vizinhos vindo, eu peguei e botei minhas pernas pra fora pra ele não fechar a porta do carro. Aí ele foi e bateu a porta do carro na minha perna. Aí ele puxou a minha perna pra cima, pra colocar pra dentro do carro. Aí eu coloquei a minha mão pra fora e consegui puxar a chave do carro dele. Ainda se recuperando dos ferimentos, a principal testemunha do fato já prestou depoimento aqui na delegacia de Almirante Itamandaré, que investiga o caso. Segundo ela, o homem usava uma toca estilo balaclava. Só aparecia o olho. O homem forte, grande, depois de tentar estuprar a vítima, ele simplesmente desapareceu. A polícia agora procura por imagens de câmeras de monitoramento pra tentar uma pista deste carro. Uma caminhonete estilo saveiro branca. Por enquanto, é a única pista que a polícia tem. Eu dava pra ver só o olho dele e uma parte da boca dele. Queria me sequestrar, me estrupar e me matar depois. Hoje, o que ela espera é que a polícia prenda este maníaco e que a morte de Alceu não passe impune. Espera agora que os policiais consigam pegar ele. É o que todo mundo espera, né, Lucian? Eu tive a oportunidade de conversar com essa menina, Franzina, que está completando hoje 17 anos, totalmente abalada, destruída psicologicamente, se culpando pela morte do Alceu de 64 anos. Uma situação bastante lamentável. Enquanto este homem da saveiro branca, que está com os vidros quebrados por conta dos tiros, dos disparos efetuados na direção do Alceu, porque ele atira de dentro do carro pra fora, quebra o vidro, acerta o seu Alceu. Enquanto esse motorista, esse estuprador covarde, ali de Almeneta Mandaré, não for encontrado, Lucian, as mulheres de bem, as famílias de bem, quem tem menina, quem tem esposa, não vai dormir tranquilo. Então a gente faz o apelo nesse exato momento. Viu uma saveiro branca, vidro quebrado, entre em contato imediatamente com a polícia. Denuncie. Estuprador, assassino, covarde, frio, que causou uma tragédia em Almeida de Tamandaré, Lucian. Obrigado, Thiago Silva. E infelizmente esta jovem agora se culpa, se culpa, ela é vítima, é vítima deste bandido, deste estuprador, deste homem que tentou colocá-la à força dentro do carro, este homem que tirou a vida do seu Alceu, herói. Vamos colocar na tela de novo a imagem do seu Alceu, porque ele merece essa homenagem. Esse idoso que viu esta menina gritar, olha aí o seu Alceu na tela. Ele não será esquecido, certamente não será, por esta jovem, por toda a comunidade, por você aí de casa, porque este homem agiu de forma heróica, não pensou duas vezes, arriscou a própria vida, tanto é que a perdeu, tanto é que a perdeu. Então se você viu uma saveiro branca, viu porque dificilmente você vai ver de novo, esse cara não vai circular com esse carro agora porque está manjado. Então se você viu durante o dia de hoje, esta saveiro branca com o vidro quebrado, porque ele atirou de dentro para fora com o vidro fechado, a saveiro branca com o vidro fechado, você deve entrar em contato com a polícia e denunciar este bandido. E sim, seu Alceu aqui não será esquecido. É um herói. Palmas. Palmas para o Alceu.